Desbrave a ufologia com o OVNI Flix Há quase 10 anos, somos líderes na legendagem de conteúdos ufológicos, trazendo para a comunidade brasileira descobertas incríveis de todo o mundo. Explore nossa vasta coleção com mais de 15 mil itens selecionados cuidadosamente. Em nossa nuvem especial, disponibilizamos 1,95 terabytes de informações ufológicas, incluindo as melhores séries, documentários e e-books. Descubra os segredos ocultos nos documentários sobre a Noite Oficial dos OVNIs e o intrigante Programa Espacial Secreto. Explore séries envolventes como Alienígenas do Passado e aprofunde-se na ufologia por meio de e-books de autores renomados como Jack Valleys e Carias City. A OVNI Flix é o destino essencial para os apaixonados por ufologia. Amplie seu conhecimento, explore o desconhecido e satisfaça sua curiosidade com nossa plataforma única. Junte-se à comunidade OVNI Flix e mergulhe nos mistérios do universo por meio de documentários, filmes, reportagens, palestras, vídeos históricos, séries e e-books incríveis. Descubra um mundo de possibilidades ufológicas agora mesmo. Assine por um ano por um preço bem camarada. Me chame no WhatsApp 349-9767-6637. OVNI Flix, a maior coleção ufológica da internet na sua Smart TV. No dia 10 de julho, de um shopping center em Santa Fé, na Califórnia, foi capturado um objeto que estava escondido atrás das nuvens e, ao girar, iluminou o céu noturno do local. As imagens são extraordinárias. Aqui apresentamos as evidências. Esta breve mas surpreendente gravação foi obtida na noite de segunda-feira, 10 de junho de 2023, por um funcionário de uma conhecida rede de lojas de departamentos com sede na cidade de Santa Fé, Califórnia, Estados Unidos. Na sequência de apenas 9 segundos e meio, foi registrada a presença de um enorme objeto semi-oculto em um denso banco de nuvens. O misterioso visitante que expõe dimensões consideráveis brilha com grande intensidade e está girando, o que faz com que ao fazer esse movimento se ilumine em uma imensa porção do céu. A testemunha destacou que obteve este vídeo quando chegou ao estacionamento do supermercado onde trabalha e sem querer, tornou-se testemunha deste extraordinário avistamento. Na análise foi possível constatar que a estrutura do objeto é iluminada ao mesmo tempo em que se observa uma luz que percorre toda a sua circunferência. Recentemente, na noite de 8 de maio de 2023, do estado da Flórida, também na União Americana, foi relatado um grande objeto que estava igualmente escondido entre as nuvens. Neste caso ele emitiu uma estranha e misteriosa coluna de luz em direção ao superfície, causando medo e espanto entre as testemunhas. Não, não, você não pode ver daqui, ainda está descendo. Não, aquele meteoro não era uma porra de meteoro. Eu te disse. Ele era um alienígena. Eu estava passando por dois lados por muito tempo para ser um meteoro. Ele desapareceu. Da mesma forma, expondo semelhanças com o caso relatado em Santa Fé, Califórnia, na noite de 9 de junho de 2022, Victor Miranda e sua filhinha Vianney conseguiram registrar a presença de um grande objeto com luzes sobre a área urbana da cidade, de Monterey, ao mesmo tempo que girava, apresentava grandes feixis de luz. Ao longo dos anos, foi documentado que objetos enormes estão usando as nuvens para se esconder dos olhos curiosos das pessoas na superfície. Em alguns casos, eles são descobertos quando grandes tempestades se desenvolvem. A queda e o brilho do raio revelaram grandes estruturas estáticas no céu de uma forma misteriosa. Pesquisadores e especialistas sugeriram que esses enormes objetos estão escondidos justamente para não gerar medo na população e, assim, atingir seu objetivo de observar silenciosamente as atividades humanas. Informações para o terceiro milênio 360 internacional. Não é normal para ninguém mais. Oh, ****. Em 6 de julho, as câmeras do terceiro milênio na mítica cidade de Tempostlan capturaram um fenômeno que nunca tínhamos visto antes, alguns objetos luminosos que se afastavam, se aproximavam, apagavam e acendiam perto dos telhados das casas desta cidade. Considerado um dos pontos quentes do fenômeno OVNI. Aqui apresentamos as imagens. Essas impressionantes imagens de um fenômeno desconhecido foram registradas no Vale Sagrado de Tempostlan, no estado de Morelos, na noite de 6 de junho de 2023. Através da Câmara do Terceiro Milênio, pelas 9 e 28 da noite, a equipa de segurança, através do filtro de infravermelhos, conseguiu registrar a presença de uma série de anomalias. Que foram apresentados a poucos metros da equipe que está observando em direção a área onde está localizada a pirâmide do chamado Teposteco. Esta é uma área turística muito importante do México e do estado de Morelos, uma cidade mágica onde sempre foi estabelecido que existe uma presença não humana. Agora, a câmera conseguiu capturar com muita clareza como um grupo de objetos aparece de repente e se move dessa maneira. Às vezes, eles desaparecem e reaparecem. Os movimentos feitos por essas anomalias parecem denotar inteligência. Não sabemos ao certo o que chamou a atenção deles ao aparecer bem na direção da área onde a câmera está observando as montanhas sagradas de Tempostlan. À medida que essas energias ou objetos se movem, eles deixam para trás uma espécie de rastro, o que indica que estão afetando o ambiente pelo qual estão se movendo. O filtro infravermelho registra essas possíveis mudanças de temperatura e esse rastro de deslocamento é observado. Na abordagem, podemos apreciar melhor suas características. O que pode ser isso? Por que é apresentado nesta área nos telhados das casas em Tempostlan Morelos? Não há uma resposta direta, mas uma coisa é certa, trata-se de anomalias não humanas. À noite de 25 de junho de 2023 Esta mesma câmera do terceiro milênio, por meio de um filtro infravermelho, registrou como da área onde está localizada a pirâmide T-Posteco a uma velocidade difícil de calcular, um objeto em forma de cilindro se aproxima da câmera, mas muda de direção fora de seu caminho em um ponto e depois passa logo acima da equipe de observação. Aplicando uma velocidade menor e um filtro nas imagens podemos ver como esse objeto foi renderizado. Ele gira sem parar e podemos vê-lo claramente quando ele se aproxima. As forças de expostas nesta tecnologia desconhecida são muito altas e seria difícil para um ser humano suportar a aceleração e as mudanças de direção do objeto. Em velocidade normal é quase imperceptível apreciar o que aconteceu devido à velocidade extraordinária que este cilindro apresentava. Como podemos ver, no Vale Sagrado de Tempostlan em Morelos, a atividade de anomalias e tecnologia não humana é importante e agora através desta câmera podemos vê-los. Informações para a Third Millennium 360 International www.redega.no.org www.redega.no.org